Está doendo os teus pés Mas se não suporta a dor Mas está com a mão no arado Embora já cansado É só o dado lutador Suas forças se acabaram Não tem mais tanto vigor Mas só fala a verdade Não é só o dado covarde Obedece o seu Senhor Mesmo quase sem poder Nunca para de lutar O que não podes fazer Sozinho na batalha Pede alguém para me ajudar Eu já não penso em desistir Pois trabalha com prazer Sofre como um bom soldado Mesmo estando já cansado Quer lutar até morrer Eu nunca penso em desistir Descansa Ou venha antes de elevar Sua chama não se apaga Ela obra o amor Do seu coração Do seu coração não sai Muitas vezes já chorou Mas a arma ele mostrou Mas a arma ele mostrou Se no campo ele tombar Consegue se levantar Com a ajuda de Jesus Mesmo quase sem poder Mesmo quase sem poder Nunca para de lutar O que não podes fazer Sozinho na batalha Pede alguém para te ajudar Jamais penso em desistir Jamais penso em desistir Pois trabalha com prazer Sofre como um bom soldado Mesmo estando já cansado Quer lutar até morrer Sofre como um bom soldado Sofre como um bom soldado Mesmo estando já cansado Quer lutar até morrer Sofre como um bom soldado Mesmo estando já cansado Quer lutar até morrer Com a ajuda Com a ajuda Obrigado.